Acidente aqui na Avenida do Açari, entre essa moto e um carro. O carro inclusive já foi retirado do local. E a moto vai precisar ser removida aqui porque a vítima foi socorrida para a Santa Casa. Aparentemente ferimentos leves. Acidente aqui na Avenida, perto do posto prático aqui, perto do cruzamento aqui com a Avenida dos Bancários. Polícia registrada o caso.